Olá, hoje é dia da gente falar de publicidade, propaganda e audiovisual. Meu convidado de hoje, engajado, curioso, muito bem-humorado, filho do Seu Jones da Dona Maria, publicitário e mestre em design. Marido da Júlia, atua há 23 anos com comunicação digital, atuou para grandes marcas da região sul e foi responsável pela presença digital da PUC no início dos anos 2000. Na Fevale desde 2010, começou como professor do curso de jogos digitais, criou o Laboratório de Objetos de Aprendizagem e hoje é coordenador dos cursos de Publicidade e Propaganda e Produção Audiovisual. Este ano foi nomeado Embaixador da ARP, Associação Rio-Grandense de Propaganda. Hoje teremos uma conversa de peso com Tiago Godolphin Mendes. Tiago Mendes, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para essa conversa de peso. Conversar um pouquinho da tua história e falar também bastante desses novos paradigmas da educação. Que são tantos, né? Que vocês estão reinventando os cursos da nossa Universidade Fevale e a partir exatamente de um dos cursos que tu coordena. Isso, né? Na verdade a gente fez alguns testes no curso de Publicidade. Originalmente a lógica surgiu no curso de Jogos Digitais lá em 2008. A gente fez mais alguns testes no curso de Propaganda e hoje a gente está transferindo esse movimento todo para todos os cursos da instituição, né? Então, uma mudança de filosofia também baseado no modelo finlandês, que é um convênio que a gente tem com os finlandeses, né? A gente tem uma parceria com a Finlândia que envolve educação e a gente tem tentado adotar o modelo finlandês já há algum tempo. Que é só a melhor educação do mundo. É a melhor educação do mundo. Número um do mundo. Aqui a gente continua fazendo nas nossas salas de aula, educação, ensino, como se fazia quase 200 anos atrás. Essa migração não deve ser muito simples, exatamente. Eu acho que essa é uma das maiores pegadinhas do processo educacional, porque a gente, o próprio professor, de uma maneira geral, ele repete o que ele aprendeu, né? Da forma como ele aprendeu. Então, quando o aluno vira professor, ele vai para a sala de aula e repete o que o professor dele fazia. Se ele teve bons professores, a tendência é ele repetir coisas boas. Se ele teve professores ruins, não significa que ele vai repetir as coisas de forma ruim, mas a referência que ele tem não é uma boa referência. Nesse sentido, a gente tem o que se chama medievalidade da educação, que é professor de pé, aluno sentado, falatório, audiência silenciosa. Esse é o modelo mais tradicional e medieval. Podia ter, assim, um púlpito lá na frente, um tablado, para entrar lá em cima do tablado, como a gente já teve, e uma varinha para bater na mão quando o aluno fala uma coisa errada, ou fala demais no salário. Se a gente for pensar, por exemplo, no que tem de história da humanidade, varinha foi e agora há pouco, né? É verdade. Porque a gente tem, sei lá, dois mil anos de racionalidade ou de, um pouco antes ali, se a gente pegar os gregos e todo aquele movimento, de intelectualidade ou de desenvolvimento intelectual e até os anos 70 ou 60 se dava tapa na mão de aluno. Eu e tu não vivemos isso. Não, eu, graças a Deus. Eu tinha um professor que tocava giz, isso sim, e um que tocou um apagador uma vez. É! Mas a varinha não. Psicologia do toque. Por que a comunicação digital? Cara, é... Estão falando de 23 anos, não tinha internet nesse momento aí? Não, eu comecei quando a internet comercial começou. Na verdade, eu tinha, eu estava começando a minha carreira de publicitário, lá em 93, por aí, 92. Tinha o BBS na época só. BBS, né? Alguma coisa de conexão, mas é muito subjetivo. Porque, na verdade, eu era o nerd da computação, não como programação, mas o nerd que eu gostava de programa gráfico. E quando as agências passaram a utilizar o computador dentro da agência, eu ganhei um mercado para trabalhar. Antes mesmo da graduação. Então, isso foi anterior. E aí, ocorre que quando a internet entra no Brasil comercialmente, ali por 96, foi... No Rio Grande do Sul foi em 96, com a fundação do VHS. Eu olhei para aquilo e disse assim, isso vai ser bacana. Chutei, não fazia a menor ideia, assim, assim ou não, né? Aquela coisa que tu atira, assim. E foi um começo tremendamente difícil, porque ninguém fazia a menor ideia do que estava fazendo com isso. Mas o que servia tudo aquilo? Não, as pessoas tinham que ter um home site, né? Era a expressão da época. E não fazia nenhum sentido o que se tinha na internet ou como as coisas funcionavam. Mas, de uma maneira geral, isso foi um processo de aprendizagem muito bacana, porque a gente viveu a descoberta da internet, né? Eu consegui... Eu posso dizer que eu vivi a descoberta da internet ou das formas que a internet se utiliza para... Fazer a direção de arte? Eu trabalhei com direção de arte. Isso, para quem dominava a ferramenta, devia ser uma gata na manga tremenda. Era interessante, porque a direção de arte pela computação, ela poupou uma série de etapas, né? Ela reduziu uma série de etapas. Mas a pessoa ficou desempregada e tinha... Na verdade, não. Porque os grandes diretores de arte da época, e mesmo os pequenos, eles tinham um conhecimento que era fundamental para quem estava começando a operar a computação. Eu aprendi com muita gente bacana, que não era, que era analógica, mas que me ensinou a pegar aquele raciocínio, aquele pensamento que hoje muitos dos nossos alunos inicialmente não se ligam em fazer assim, não pensam que é assim que fazem e pulam direto para o software. Então, naquela época, eu conseguia ainda ter o meu processo de aprendizagem dizendo, não, pensa antes de fazer. Cria... E hoje o processo é um pouco... No mercado, sobretudo, o processo é um pouco meio insano. Pula para dentro do software e sai fazendo, às vezes, uma coisa que tu nem sabe direito o que é, né? Então, é um período diferente. De lá para cá, muita coisa mudou, né? Evidentemente. O próprio jeito que as pessoas consomem a internet hoje e a importância que a internet desempenha num papel de aquisição de informação, um papel social, uma coisa... Como é que foi carregar a PUC, essa universidade gigante do nosso Brasil, né? Para dentro do ambiente digital. Bom, a minha história na PUC, ela foi engraçada. Eu trabalhava numa agência digital chamada Web Advisor, é uma agência que não existe mais, né? Teve um período lá. Eu acho que encerrou as atividades em 2004, 2003, por aí. E em 1999, eu recebi um convite da PUC e eu fui para a PUC. A PUC, na época, não tinha... O site da PUC era, na verdade, uma única página com uma lista de links para sites que foram criados pelos próprios professores das faculdades. Então, não tinha unidade visual, não tinha rigor de informação, né? Não tinha nada. Era um terreno baldio, né? E aí, quando eu fui para a PUC, eu comecei a trabalhar com o pessoal da agência experimental de publicidade lá, junto da Famex. O professor Fernando Azevedo ainda deve estar por lá. E a gente começou a repensar a presença digital da PUC. Como diabos a gente ia fazer a PUC ter um site para uma universidade que tinha 50 cursos, divididos em faculdades. A estrutura da PUC é uma estrutura que é bastante independente entre as suas faculdades. Elas têm uma série de autonomias. Então, a gente tinha que pensar uma forma de fazer isso acontecer. em 2001, eu fui em setembro de 99, e em 2001 a gente lançou a primeira versão do site. Tinha algo em torno de 10 mil arquivos de conteúdo. Foi um trabalho realmente insano, mas foi um processo de aprendizagem muito bacana. E eu imagino que as referências ainda eram também muito frágeis. Sim, evidentemente, a gente não tinha muita coisa de 96 para 99. A gente teve um processo de evolução. As coisas começaram a aparecer de uma forma de linguagem, sobretudo de como tu comunica no meio digital. A gente começa a ter uma definição, uma ideia de como isso pode funcionar, muito baseado na linha editorial das revistas. Foi a primeira inspiração ali. E em um determinado momento, tem muita coisa que tu precisa descobrir como fazer, porque não se fazia a menor ideia de que forma isso ia... Descobrir como fazer e inventar, porque na verdade pode ser qualquer coisa... Era um processo de descoberta e na falta de uma solução, a gente inventa que funcionar melhor. Então, isso aconteceu muito. Foi um tremendo processo. Olhou para esse layout recentemente? O novo da PUC? Não, eu digo aquele lá. Ah, eu tenho cópias disso em casa, assim, imagens. Mas a gente olha com afetividade, ele não conta, né? Deve ser tipo uma foto de preto e branco, assim. É, é uma coisa diferente, né? A gente olha com afeto, na verdade. Afeto é o horror de nomeização. Porque todo publicitário é orgulhoso dos seus filhinhos, né? A gente bota as coisas na rua e sente um certo orgulho disso. E foi meio isso, assim. Hoje eu ainda, quando eu consigo revisitar na cabeça, né? Eu lembro com afeto mais do que com o olhar técnico. Que filhinhos são esses que tu está deixando para o mundo nesses dias, Tiago? E aí eu falo dos teus alunos. Ah, eu sou um cara tremendamente preocupado com como esses nossos alunos... E a educação para adulto é uma educação um pouco diferente da educação infantil, né? Eu me preocupo muito em como eles vão estar quando eles botarem o pé no mercado. O mercado é cada vez mais hostil. E isso é em função do cenário econômico, mas não só isso, né? O nível de competitividade, esse tipo de coisa. Eu lembro que eu estive num evento ano passado de cinema, na verdade. E um dos... Eu participei num painel a respeito do mercado de audiovisual. Dessas coisas todas. E um dos painelistas fez um comentário. Ah, que nós temos que preparar nosso aluno para ser acolhido pelo mercado. Ninguém é acolhido pelo mercado. O sujeito sai para o mercado e toma uma cadeirada do mercado. É a primeira coisa que vai acontecer. O mercado, ele não é gentil. Ele é um espaço complicado. Ele é um espaço de competição. Ele é um espaço, muitas vezes, de limites éticos meio nebulosos. Tem uma série de coisas. E a minha preocupação é saber que o sujeito que está recebendo o diploma da universidade, ele esteja preparado para lidar com isso. Não pelo viés antiético, evidentemente, porque a gente quer formar um profissional com valor, com noções de moral e todo esse tipo de coisa que é importante, do certo e do errado de um jeito humano e inteligente. Mas é um sujeito que está preparado para a pressão do mercado, que é uma pressão bem complicada. Então, essa é a nossa maior... É o que eu, pelo menos, particularmente, tenho de maior preocupação. Eu quero saber do futuro da comunicação, do que você está enxergando agora, como embaixador da ARP, inclusive, mas, sobretudo, como coordenador do curso de publicidade e propaganda, preparando profissionais do mercado, mas também falar de audiovisual, na volta do intervalo. Vamos lá. Hoje, numa conversa de peso, com o Thiago Mendes. Uma conversa de peso, hoje, recebendo o coordenador dos cursos de publicidade e propaganda e produção audiovisual da nossa Universidade Fevale, o embaixador da ARP, da Associação Rio Grandense de Imprensa, Thiago Mendes. Mas, Thiago, a gente conversou um pouco dessa tua chegada a esse universo. Eu quero conversar um pouquinho sobre os desafios desse universo. A gente vive uma crise que é econômica também, mas que também é uma crise da publicidade como um todo. Tu disse que é uma crise no máximo criativa, o resto não seria exatamente crise. É, eu não vejo a crise na publicidade em si como uma crise de oportunidade de trabalho. Até porque o mercado publicitário, ele funciona no bom tempo e no mau tempo. Um empresário, hoje, que corta a verba de propaganda, de comunicação, em função da crise, em função da dificuldade financeira, ele tende a vender menos e, consequentemente, ele alimenta o problema dele. Então, isso, uma boa parte do empresariado e das pessoas que trabalham demandando propaganda tem ciência e mantém essas questões de uma forma meio tranquila. Agora, evidentemente que a gente vive uma crise criativa porque a propaganda de uns anos para cá tem ficado cada vez mais igual. É difícil tu diferenciar uma determinada campanha de outras vezes porque os discursos são muito parecidos. E isso vai ficando cada vez mais aparente, vai ficando cada vez mais evidente no cenário que a gente vive. Evidente que a gente tem os pontos fora da curva, né? E esses pontos fora da curva são os que são dignos de prêmio, mas a gente tem um desafio criativo muito grande em cima disso aí. Para poder mudar essa noção de não fazer sempre a mesma coisa. O investimento também está diferente. Mudou. A gente tinha campanhas multimilionárias para uma produção audiovisual, por exemplo, de um vídeo, né? Do vídeo de uma coleção, por exemplo. Esses números, eles ficaram mais franciscanos. Eles mudaram de lugar, na verdade. Tu acha que se manteve o quântum? Eu acho que o feeling, assim, por percepção e não por dados agora, né? O que se faz, na verdade, é a mesma quantidade de coisas. Para mídias diferentes, isso barateou o processo. Porque a gente tem, inegavelmente, a entrada da internet. E o custo de produção de campanhas digitais é infinitamente inferior ao custo de veiculação, por exemplo, numa grande emissora nacional de televisão. Tu provavelmente consegue fazer uma campanha digital com uma inserção em rede nacional. Em rede nacional, dependendo de quem for o veículo. E consegue atingir 20, 30 milhões de pessoas, por exemplo. Não, mas a ideia não é essa, né? Se a gente pegar desde os anos 80 para cá, a gente tem visto uma construção de um mercado que é menos de massa e mais infinitamente de nicho. Então, ao invés de tu ter um grande mercado, tu tem milhões de pequenos mercados que tu pode atuar. E a internet te permite a chegar exatamente nesses nichos e não no grande mercado. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes em que um anunciante anuncia na televisão, por exemplo, em rede nacional, para um produto que é nichado, que é de um perfil de público específico, eu gosto do trocadilho e ele está matando o barata com o canhão. Porque ele está atingindo uma série de pessoas que não são o público dele. Mas ele não tem opção. Ou ele anuncia nessa abrangência territorial, ou ele não chega no nicho dele. E a internet te permite fazer o contrário. Tu vai naquele canal específico, tu vai naquele segmento de público específico, mesmo que tu anuncie em uma rede social, por exemplo, tu pode determinar, eu quero pessoas que gostam de jogar futebol com os amigos. Aí tu vai lá, detalha isso no sistema de anúncios e tu consegue apontar para aquele sujeito. Então, tu está falando mais diretamente com os teus públicos e menos com o todo. E isso é bastante interessante. E isso está funcionando. Isso funciona. Isso é, na verdade... Isso nos persegue na rede. Isso criou um efeito paradoxal na realidade. E aí eu acho que tem uma crise que é anterior à crise da publicidade, que é a crise da comunicação. A gente vive uma era que os nossos teóricos da comunicação têm tratado como pós-verdade. Que é quando a crença de um determinado indivíduo supera a informação. Então, não adianta tu dizer para ele, cara, a Terra não é redonda. Não interessa. A Terra é plana para aquele grupo e para aquele perfil. E pronto. Não importa o que tu diga. Vacina faz mal à saúde. A Terra é plana. E assim a gente tem uma série de verdades que vão surgindo. Isso cria um problema, porque quando tu vai anunciar para um determinado público, tu ainda tem que suplantar uma série de mitos, informações doidas que circulam e esse tipo de insanidade para conseguir ter uma mensagem eficiente. As pessoas estão mais fechadas para ouvir? Seguramente. As pessoas estão muito menos fechadas para falar. Eu costumo brincar... É, eu tenho lido muita coisa por aí. Eu costumo brincar e eu brinco há anos com isso, né? Desde quando eu comecei a dar a disciplina de comunicação digital para o curso de publicidade, né? Isso tem... Bom, tem algum tempo. Que o melhor e o pior que aconteceu com a chegada da internet foi a democratização da produção de conteúdo. E eu tento falar isso de uma maneira que não ofenda ninguém. E a ideia não é ofender ninguém mesmo. Porque, na verdade, a primeira coisa que a internet faz é dar voz para todo mundo. Todo mundo vai lá e fala. E, por outro lado, isso é um problema porque todo mundo vai lá e fala. Então, tu coloca em pé de igualdade um doutor em física ou em comunicação mesmo com um sujeito leigo que tem uma opinião e que não está disposto a ouvir. Mas que tem o diploma do Facebook, por exemplo. Sim, a grande faculdade do Facebook. A grande faculdade do Facebook. Só acontece o tempo todo. Então, para a publicidade isso é um outro problema porque, de certa forma, tu tem que tomar mais cuidado com a informação, né? Isso para o jornalismo é ainda pior, né? Como está a produção audiovisual, nosso curso de produção audiovisual da nossa Universidade? A gente é bem orgulhoso. A gente é bem orgulhoso, cara. Esse curso a gente é bem orgulhoso. Ele, na verdade, é fruto de um trabalho muito forte de outros dois professores. O professor André Conte e a professora Vanessa Valiati. Foram os dois professores que começaram a ideia original do curso lá na casa. A gente fez um tremendo de um estudo de mercado junto ao grupo de indústria criativa, né? O grupo de pesquisa em indústria criativa da Universidade, que está ligado ao mestrado em indústria criativa. Para entender o que o mercado de audiovisual demandava de um aluno graduado de audiovisual, né? De um futuro profissional de audiovisual. E o que a gente percebeu, e uma coisa que a gente percebeu em relação aos outros cursos também, é que os outros cursos se focavam muito em cinema e muito menos em uma série de outros mercados. Que são audiovisual também. Que são audiovisual também. E o grosso do mercado de produção audiovisual não está em cinema. Não que cinema não seja importante, porque cinema é a linguagem mãe, né? É da onde surgiram as linguagens de todos os outros audiovisuais, né? A gente produz a partir dali. Então, sim, cinema é uma disciplina, é um segmento de mercado, mas também é um conjunto de disciplinas que a gente precisa abordar. A diferença é que a gente não fica só nisso. Então, a gente se preocupou, por exemplo, em trabalhar com todas essas tecnologias emergentes de vídeos sob demanda, vídeo para a internet, narrativa seriada, que nos últimos anos começou a ganhar muita força, né? A gente tinha... Seriado sempre existiu, né? Anos 80. Sim. Os enlatados americanos, que a gente chamava. Os Walton lá nos anos 70. Exatamente. Isso sempre apareceu, mas de uns tempos para cá, a gente tem tido um boom no consumo de seriados. Principalmente com Netflix e outras plataformas de consumo. E a nossa ideia foi preparar um profissional que está preparado para lidar com esses mercados todos, com a produção de audiovisual para instituições, né? O institucional que paga muita conta de muita gente. Audiovisual publicitário, né? Tudo isso está abarcado dentro do curso. Eventos? Cobertura de eventos, né? Reality show. Que é um mercado também muito grande. Evidente, né? Todos esses mercados aí, eles têm algumas especificidades no processo de produção, no processo de realização do audiovisual em si, e que a gente tenta dar conta, né? A gente apresenta de uma maneira geral essas paradigmas diferentes. Então, ele é um curso que não é só cinema e a gente tem muito orgulho disso. Mas o aluno ainda entra querendo ser um Spielberg ou um Padilha? A gente tem aluno querendo ser youtuber. Muda a lógica. A gente tem aluno querendo ser o Padilha, aluno que talvez não queira ser cineasta em si, mas sim crítico de cinema. Então, tem uma série de perfis que vão aparecendo. Muitos focados na questão do câmera na mão, eu produzindo sozinho. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, que também não é uma ideia nova, exatamente. Não é uma ideia nova. No Brasil já tem cinquenta e poucos anos. Isso, na verdade, ganhou força com os canais de streaming de YouTube, né? Se tornam mais fáceis de tu ter um único sujeito fazendo isso. Eu estou muito feliz com a candidatura de Novo Hamburgo, a cidade criativa da ONU, no audiovisual. A gente tem essa pujança toda? A gente tem bala na agulha pra isso? A gente está carregando o magazine, vamos dizer assim. A gente está botando a munição na arma. Porque já há uns dois anos atrás, a gente vem conversando com o município, a Secretaria de Cultura, sobretudo, e a gente vem trabalhando muito próximo da Secretaria de Cultura pra fazer isso acontecer. com os desenhos e as coisas que a gente vem fazendo. E a ideia é ter iniciativa pra formação de plateia, pra preparar a cidade pra entender o que é uma produção audiovisual e saber que aquilo está ajudando a cidade, né? Porque uma produção audiovisual, às vezes, intervém muito na cidade. Vai filmar uma cena externa no trânsito, tem que parar o trânsito. Imagina parar, Pedro Adams, quanta gente feliz da vida vai ter com os nossos netos. É, mas no momento que, por exemplo, tu para, Pedro Adams, mas o cara sabe que aquilo ali vai reverter em uma série de entradas de capitais pra uma série de pessoas, as pessoas precisam comer das produções, e as grandes produções têm muita gente. Imagina que Nova Iorque ama quando isso aconteça lá, por exemplo. Los Angeles, Nova Iorque, Pittsburgh tem sido usada pra gravar muita coisa. O Batman, a trilogia do Chris Nolan, por exemplo. Muitas das coisas que parecem que foi gravada em Nova Iorque foi gravada em Pittsburgh, não em Nova Iorque. Só tem que parecer ser, não precisa ser. Poderia ter sido gravada em Nova Iorque. Amém, que um dia seja, então. Vamos contar com isso, né? Vamos convidar eles pra cá. Adorei conversar contigo. Jogando videogame. Sempre, toda noite. Isso faz parte da criatividade? Isso ajuda a criatividade e ajuda a lidar com o estresse também. Maravilha. Hoje, com o coordenador dos cursos de publicidade, propaganda e produção audiovisual da nossa Universidade Fia Vale, embaixador da Associação Rio Grandense de Propaganda, Tiago Godolfim Mendes. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Tchau. Tchau. Tchau.